Casos de malária estão aumentando na Paraíba e para alertar a população sobre as maneiras de evitar a doença, a Secretaria de Saúde do Conde, que é a cidade onde foram registrados os 10 casos, realiza no dia D amanhã em toda a cidade. Acompanhe. O que significa o dia D? A gente intensifica as ações de promoção à saúde e de cuidado. Informa para a população que tem que passar repelente, é importante cuidar do seu lixo, é importante ver se não tem criadouros dos outros mosquitos também, porque além da malária, a gente tem a dengue aí, que está matando, porque as pessoas também não estão tomando cuidado com os criadouros. Colocar a tela na janela, a gente também está distribuindo alguns repelentes para as pessoas que têm situação de risco, que são idosos, crianças e pessoas acamadas. E também há um interesse da prefeita em comprar mosquiteiros também para a população de baixa renda. Então é isso que a gente vem fazendo. Os últimos passos...